Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor ministro. Bom dia, deputado. Pedir que o presidente, se possível, agregue o tempo de liderança do partido. Fazer alguns questionamentos ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional, tendo em vista, primeiro, a estrutura regimental do GSI. O artigo 1º, inciso 2º, diz o seguinte. Ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, compete analisar e acompanhar questões com potencial de risco, prevenir a ocorrência de crises e articular seu gerenciamento em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional. O ministro falou que a Gabin compete com redes sociais que disparam fake news. E o meu primeiro questionamento é justamente sobre isso. No dia 12 de abril de 2021, o presidente da República deu a seguinte declaração no seu Twitter. Aspas. Hoje você está tendo uma amostra do que é o comunismo e quem são os protótipos de ditadores, aqueles que decretam proibição de cultos, toque de recolher, expropriação de imóveis, restrições a deslocamentos, etc. As ações que o presidente da República lista como conduta aí possivelmente criminosa dos governadores e prefeitos, estão previstas numa lei assinada pelo próprio presidente da República no início da pandemia, que é a Lei 13.979, que determina as medidas de enfrentamento que podem ser aplicadas pelo Poder Executivo e que prevê isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames, vacinação e outras medidas profiláticas e requisição de bens e serviços. Portanto, os governadores agiram dentro da legislação que foi sancionada pelo presidente da República. Além disso, também não existe registro de que governadores e prefeitos tenham expropriado imóveis. Nesse trecho, o Bolsonaro diz que difundiu uma desinformação de que o governo do Sergipe teria estabelecido o fim do direito à propriedade privada, quando o decreto do governador simplesmente seguiu a legislação do governo federal, que determina que o Executivo pode requisitar temporariamente imóveis destinados à situação de emergência de saúde, como hospitais, clínicas e terrenos para instalação de hospitais de campanha. Como, aliás, o próprio governo federal de Jair Bolsonaro fez com seringas e agulhas do Estado de São Paulo. Não é papel do GSI garantir e da ABIN também garantir que o presidente da República tenha informações precisas sobre legislação que ele mesmo sancionou para não difundir por canais oficiais notícias falsas em relação à condução da pandemia ou o uso de medicamentos, aí como a cloroquina, também não seria função do Gabinete de Segurança Institucional fazer uma análise da informação precisa que o presidente da República, oficialmente, por meio das suas redes sociais, difunde notícias falsas. Para além disso, eu gostaria de questionar o ministro sobre uma licitação ou um projeto de edital de licitação que chega a minha informação de que está em andamento, de que supostamente o vereador Carlos Bolsonaro estaria negociando a aquisição de softwares de espionagem de celulares, especificamente com a participação da empresa Pegasus, aquela israelense que permite que governos ao redor do mundo possam monitorar celulares sem deixar rastro. Gostaria de perguntar se, V. Exª e se o Sr. Ramagem também têm informações sobre essa negociação da aquisição de um software de espionagem e se têm informação se V. Exª participam dessa negociação ou se é uma negociação conduzida pelo vereador Carlos Bolsonaro. Caso no que é importante ressaltar, seria uma negociação ilegal, porque não é de competência de um vereador conduzir esse tipo de negociação. Para além disso, Sr. Ministro, Sr. Presidente, eu gostaria de questionar também o ministro do GSI, quando ele diz em 22 de julho de 2018, aspas, se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Gostaria de indagar se o ministro ainda tem essa avaliação em relação ao Centrão agora, que ele é aliado do Presidente da República aqui dentro da Câmara dos Deputados e que ocupam cargos-chave, inclusive, dentro da espanada dos ministérios, colegas do Sr. Ministro. São esses os meus questionamentos. Obrigado, Presidente. Obrigado, Ministro. Deputado Kim Kataguiri, o Presidente da República, uma das coisas que é primordial é que ele tenha, em um regime democrático, a liberdade de se expressar. E pode, algumas vezes, não se expressar exatamente no texto da lei. Mas ele tem essa prerrogativa, colocar alguns assuntos da maneira como ele acha que deve colocar. E não pergunta nada. Ele fala, coloca e não é sempre que os assessores têm oportunidade de chegar a quem é assessorado. O senhor já deve ter sido assessor e já deve ter, muitas vezes, nem chegado a levar a quem o senhor está assessorando a opinião sobre alguns assuntos. Isso é natural. E tem assuntos aqui que eu não tenho nada a ver, porque o GSI não tem nada a ver. Qualquer assunto sobre Covid, por exemplo, o GSI não é o órgão que estará à disposição do Presidente para aconselhá-lo. Quem tem que aconselhar o Presidente é o Ministério da Saúde, quando muito o Ministério da Economia, quando se tratar de algum assunto que envolva recursos. Sobre o Carlos Bolsonaro estar negociando a aquisição de um software de espionagem, desconheço. Vou perguntar até ao delegado Ramalho. Conhece alguma coisa sobre isso? Negativo. Conheço nada sobre isso. Mas tem um ponto nesse sentido, que essa é uma grande cautela, uma preocupação nossa. Nada vinculado ao vereador Carlos Bolsonaro. As tecnologias cada vez se avançam mais e são apresentadas para comercialização no Brasil. Essas tecnologias são de invasão, principalmente de celulares. A inteligência de Estado não tem essa prerrogativa, essa atribuição, mas a persecução penal, a investigação criminal a possui. Nós, pela BIN e o GSI, temos essa preocupação de tudo que se apresenta e se aporta de tecnologia no Brasil. Nós estamos desenhando, já foi desenhado em algumas conversas, uma apresentação à CECAI de uma forma de controle, cadastramento e verificação de todas essas tecnologias nacionais e internacionais, verificar o alcance delas, suas funcionalidades, para uma cadeia de custódia, um controle devido e as atuações. E não apenas da comercialização com a União, mas com todos os entes federativos. É a nossa preocupação, queremos fazer apenas esse controle e tabelar do que está sendo vendido no Brasil. Só para deixar claro esse ponto, então não existe negociação sobre aquisição de qualquer software, independentemente da participação do vereador Carlos Bolsonaro, por parte da BIN. Não, se nós nos interessarmos pela compra de um software, não será de espionagem. A BIN não é uma agência de espionagem, é uma agência de inteligência. E é necessário que nós acompanhemos a evolução de todos os produtos que podem proporcionar inteligência de Estado para o país. A BIN é obrigada a acompanhar o que vai sendo produzido para as atividades de inteligência, de inteligência de Estado. Há diálogo com a Pegasus ou não há? Com quem? Com a Pegasus ou não há? Nem sei. Olha, a primeira vez que eu ouvi, o V. Exª falou em Pegasus. Sei lá o que é Pegasus. Eu sou de cavalaria, foi aí que eu ouvi falar em Pegasus. Presidente, aí... Sobre Centrão, aquela brincadeira que eu fiz foi numa convenção do PSL, PFL, na época da campanha eleitoral. Naquela época existia, à disposição na mídia, várias críticas ao Centrão. Não quer dizer que hoje exista Centrão. Isso foi muito modificado ao longo do tempo. Eu não tenho hoje essa opinião e nem reconheço hoje a existência desse Centrão. Então, naquela época, é uma situação... A evolução de opinião faz parte da vida do ser humano. Inclusive, V. Exª já mudou de posição várias vezes ao longo da sua trajetória política. Então, isso aí faz parte do show, do show político. Presidente, primeiro, citar da ironia, que é o ministro dizer que hoje não existe Centrão, que não sabe mais, que muda de opinião, que em 2018 existia Centrão, hoje já não existe mais porque é aliado ao Presidente da República. E a insinuação do ministro de que eu teria mudado na minha vida política de posição várias vezes, eu primeiro indagaria ao ministro quando eu mudei de posição, sequer uma vez, porque não fui eu que prometi combate à corrupção, agenda liberal, e entreguei criação de uma empresa estatal, juiz de garantia, limitação de delação premiada, sanção do fundão eleitoral, tentativa de acabar com o COAF, indicação de um petista para a Procuradoria-Geral da República, mandou uma indicação do Centrão para a STF e loteou cargos para denunciados e corruptos do escândalo do Petrolão. Então, se tem uma pessoa que não mudou de convicção, fui eu, já que o Presidente da República não pode dizer a mesma coisa e fez as alianças com os corruptos que ele sempre dizia que iria rechaçar, assim como V. Exª fazia piada falando do Centrão, e hoje faz parte da base aliada, e hoje faz parte da base aliada de V. Exª, toda essa base de parlamentares denunciados ali por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Você fica mais bonitinho demais, cara. É, eu agradeço o seu elogio, mas vou manter sem máscara mesmo assim, porque eu estou à distância. Queria dizer, Presidente... Só para, Major, sem nenhuma implicação legal, só para não ser como o senhor, meu colega de base aqui, como tem dois servidores, como a gente usa o ato da mesa, eu usei com a deputada ali, eu pediria a V. Exª para utilizar a máscara, só para não ter ações diferentes, com dois colegas diferentes, para não ficar... Está bom. Não, Presidente, pedindo dessa maneira... Não, só para não depois ficar uma crítica... Dessa maneira, ficou de uma maneira correta. O senhor falando sobre a minha beleza e tal, dá a impressão que o senhor não tem uma boa relação comigo, que não é a verdade. Não, e você é meu amigo, por isso que eu estou te pedindo com toda gentileza. Sem desmerecer o autor do requerimento, na verdade, fica muito claro que esse requerimento não tem qualquer fundamento. É um requerimento que não... Ele traz um ministro de Estado que veio voluntariamente, por meio de um convite, mas para falar de assuntos que não dizem respeito, na verdade, à atuação do seu ministério. E, quando a gente olha o requerimento que foi feito, a finalidade do requerimento é prestar esclarecimentos quanto à disseminação de desinformação pelo presidente da República e seus aliados pelos meios institucionais e também nas redes sociais, principalmente com relação à pandemia, ao chamado tratamento precoce, baseado em medicações comprovadamente ineficazes. E fica muito claro, até pelos assuntos que foram tratados nas perguntas dos autores, que esse requerimento aqui é praticamente... Esse requerimento é fake news. Esse requerimento aqui é fake news. Eu fico também, senhor presidente e ministro, bastante estarrecido de ver aqui o autor do requerimento, que é de um partido considerado. E, por muito em função da atuação de alguém que eu sei que ele considera como uma espécie de guru, porque era extremamente prestigiado na gestão dele como presidente da Câmara, é um partido que é e foi do centrão, e é do centrão. E ele é do centrão e ele dá a entender que o centrão é algo... Seria uma associação ruim, uma associação... Quando nós todos sabemos que, na verdade, isso faz parte da composição política, que se tornou necessária muito em função do combate à própria pandemia. Porque o governo passou a precisar dar respostas eficazes, oportunas, e foi só a partir de então que o presidente decidiu fazer a composição, já tendo preparado, inclusive, decretos da CGU, que regulamentam a forma de indicação. Como eu falei, vindo de um deputado de um partido que compõe esse centro, esse tipo de crítica me soa como, na verdade, praticamente uma autocrítica, porque ele está falando de si próprio. Eu acho que quem se expõe com essa situação é o próprio autor, tendo em vista que esse requerimento vai ficar aí no sistema da Câmara por muito tempo, para que as pessoas leiam e vejam que é um despreparo completo de quem apresenta um requerimento como esse. Quem sou eu? Não sou o presidente de comissão, mas dentro da nossa relação de lealdade, o nosso pedido para que a V. Exª não dê seguimento a requerimentos como esse, porque, em certa medida, deprecia o valor de uma comissão tão importante que deveria se voltar para os temas previstos no regimento interno da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, presidente. Líder Major Vitor Hugo, como bem sabe V. Exª, é uma prerrogativa constitucional da Câmara dos Deputados por suas comissões de convocar ou convidar ministros de Estado para tratar de assuntos de suas pastas. Dessa forma, na medida em que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle exerce sua prerrogativa constitucional, soberanamente, chancelada pelos membros desta comissão e atendida pelo senhor ministro do Estado, ministro-general Augusto Heleno. Não posso concordar com a manifestação de V. Exª, senão o senhor aqui agride, além da prerrogativa parlamentar aqui da Presidência, todos os deputados que votaram e até a pedido, de acordo com o próprio governo, o convite do ministro de Estado para estar presente aqui, esclarecendo as funções da sua pasta, prestando conta ao Parlamento Brasileiro de forma muito gentil, muito preparado com toda a sua equipe. O senhor agride aqui a presença do ministro, agride os colegas de comissão que votaram o requerimento do deputado Kim Kataguiri e prejudica a imagem da Casa Legislativa com as suas prerrogativas constitucional. Então, eu quero aqui discordar de V. Exª, com todo respeito, com todo carinho pela atividade que exercemos aqui, mas em respeito aos nobres pares que aprovou o requerimento e a condicional e o deputado Kim fundamentou, no meu aqui modo de ver, a pergunta que ele fez, desinformação. Então, cabe ao ministro, como o ministro não deve, não teme, está preparado para responder todas as perguntas, não se furtou de nenhuma e respondeu todas as perguntas de todos os parlamentares, o autor e subscritor do requerimento, de uma forma bem legítima, bem clara, demonstrando a sua capacidade e o seu compromisso com o Brasil. Discordo de V. Exª. Deputado requerente dessa sessão, eu costumo chamá-lo de Lindbergh do MBL, porque começou ali lutando pelo impeachment, depois se aliou ao sistema, né? Ah, eu que me aliei, né? A gente precisa de uma pessoa que dialogue com a esquerda e com a direita, uma pessoa que faça essa convergência entre todo mundo. E o Rodrigo Maia, hoje, é o melhor nome para isso. Eu, como mulher, estou defendendo o Arthur Lira e defendo que ele seja o próximo presidente da Câmara. Vir aqui a essa comissão para poder ouvir esse tipo de balbúrdia, né? De um garoto jovem que tinha tudo para ter uma atuação brilhante. Já fui, inclusive, uma admiradora do seu trabalho. Se sujeitar a ser o ventríloco do Lula e do Zé Dirceu, atualmente, virou um militante de esquerda, jogou a oportunidade que os brasileiros deram a ele na lata do lixo. Para ilustrar que essa comissão está falando sobre a possibilidade de o governo federal fazer fake news, e o próprio requerente falou algo que é completamente fake news. Eu não sei se é intencional ou se é ignorância, mas eu trouxe aqui o artigo 3º do decreto do presidente da República, assinado, falando sobre o enfrentamento da emergência na saúde pública durante a pandemia do coronavírus. Parágrafo 7º fala sobre a requisição de bens e serviços de pessoas naturais ou jurídicas, hipótese em que será garantido pagamento posterior por indenização justa. Claro, né? Ou seja, pega um bem e serviço, um imóvel, algo assim, e pagamento posterior. Já esse outro decreto a que ele se referiu, diz que é igual ao nosso decreto do governo Bolsonaro, fala sobre requisição de bens, móveis e móveis privados, serviços pessoais, utilização temporária de propriedade particular, desde que sejam estrita e efetivamente necessários a minorar a grave iminente e perigo público, observadas as demais formalidades legais. E não fala sobre pagamento. Qual que é a diferença entre esses dois decretos? Eu acho que não preciso falar. Um fala sobre pagamento de serviços, e o outro fala sobre se apropriar de propriedades privadas, serviços e bens. Eu tenho vergonha alheia de que pessoas que não reúnem condições morais precisem de um requerimento, de um assunto tão ridículo, e o senhor tem que se dar o trabalho de vir aqui. E sobre o requerente do requerimento que traz a vossa excelência aqui, o Lindbergh do MBL. Lindbergh, deixa eu te falar uma coisa, companheiro. O fake news é você, MBL, Movimento Brasil Livre. Livre de aborto, livre de corrupção, livre de ideologia de gênero, livre do Zé Dirceu, livre de Genuíno, livre de Lula, livre de Dilma. Os seus eleitores, Lindbergh, foram enganados. Até eu, quando conheci vossa excelência em campanha, Lindbergh do MBL, achei que traria para o parlamento um jovem inteligente que defendesse o Brasil. Agora, vossa excelência atrapalha o serviço do GSI para vir falar de fake news. Fake news é vossa excelência. Vossa excelência ludibriou os seus eleitores. Depois de eleito, o general tem razão. Trocou de posição? Sim. Vossa excelência, quando viu que para chegar ao poder, precisava desvencilhar-se do governo num movimento, querendo aprender política. Com todo respeito, Lindbergh, você é um bebê político. Respeita a sua inteligência. Use, Lindbergh, a sua inteligência para o bem. Não use sua inteligência para atrapalhar o bom andamento dos trabalhos que vem fazendo o nosso presidente. Você é um jovem que tinha um futuro brilhante pela frente. Se cuide, meu amigo. Tenha um profundo respeito. Aliás, uma inveja branca da sua inteligência. Use-a para o bem. O Brasil precisa de deputados com a sua inteligência. Vossa excelência se propôs a vir para esse parlamento naqueles discursos. Eu me espelhava muitas vezes. Porque, jovem, a lousa limpa, vossa excelência tem um bom diálogo. Vossa excelência se expressa bem. O povo votou em vossa excelência. Conduziu vossa excelência aqui. Para nós avançarmos nas pautas. Para nós desburocratizarmos o Brasil. Para nós aprovarmos a reforma. E agora eu fico triste, Lindbergh. Vossa excelência me decepciona. E está fazendo um desserviço ao parlamento brasileiro. Muito obrigado. Eu estou até curioso, presidente, para saber quem é esse Lindbergh aí do MBL. Eu não posso falar o nome dele, que ele pede direito de resposta. Mas é o Kim. Deputado, ele já tem direito de resposta. Ele já tem direito de resposta. Presidente, utilizando o tempo de liderança do partido para responder alguns parlamentares que me citaram. Primeiro, falar sobre Lindbergh da direita, sobre ser ventríloco do Lula e do Zé Dirceu. Quem sancionou a emenda do PSOL foi o presidente Jair Bolsonaro, criando juiz de garantias. Quem nomeou o petista para a Procuradoria-Geral da República também foi o presidente Jair Bolsonaro. Quem está se utilizando do mesmo método de governo, de compra de base parlamentar com orçamento público, é o presidente Jair Bolsonaro. Para esclarecer a deputada também, que parece que não tem, infelizmente, formação jurídica, mas tenta parecer ter. Eu não citei nenhum decreto. Eu citei a lei que foi sancionada pelo presidente da República. A requisição administrativa é sempre indenizada. Se ela estudasse o mínimo, saberia disso também. E sobre ser chamado de moleque, de bebê político, vamos fazer uma análise, então, da comparação do trabalho do moleque, do bebê político, com o trabalho dos parlamentares, que são os grandes adultos na sala. Todos eles que me citaram usam mais de 90% da verba de gabinete. Um gastou R$ 9 mil com o carro só no mês, o outro R$ 4 mil em combustível lubrificante só no outro mês. E o outro R$ 10 mil de divulgação do mandato. Um deputado desses aí apresentou um relatório a cada ano. Três relatórios em três anos. Uma equipe inteira de 20 assessores para produzir um relatório por ano. A outra deputada que veio falar apresentou um relatório em três anos. Esse relatório sequer foi aprovado. E o outro deputado apresentou dois relatórios em três anos. Ou seja, somando todo o trabalho de relatórios desses deputados, que sequer foram aprovados, eu produzi com eles somados cinco vezes mais em relatórios aprovados e relatórios apresentados. Gastando muitas vezes menos, porque diferente deles, eu não fico no meio da pandemia usando dinheiro público para me alimentar, para divulgar o meu mandato, para alugar carro, para pagar combustível, para pagar segurança. Então eu prefiro muito mais ser bebê político, como colocaram, do que continuar gastando como adulto dinheiro público para ficar aqui sem fazer absolutamente nada. E mais do que isso, colocar aí que eu me vendi ao sistema, que eu mudei, não fui eu que distribuí 200 bilhões de reais em emendas e encargos, chave da administração pública, seja no Banco do Nordeste, na FUNASA, na Codevasp, no FNDE, para parlamentares que Jair Bolsonaro em campanha tinha dito que se fosse para fazer dessa maneira, ele preferia cair fora. Agora está fazendo exatamente aquilo que ele sempre criticou. E daí, a falar também sobre ter tomado cloroquina e se curar, eu também peguei Covid, tomei Coca-Cola e comi Doritos e me curei também. Nem por isso eu tenho comprovação científica de que a Coca-Cola e Doritos fazem a cura do coronavírus. Então, presidente, eu acho que essa gente está falando muito e está trabalhando pouco. Melhor ser um bebê político que gasta pouco e aprova muito, do que ser um adulto lambibota do presidente da República, que não tem nenhum trabalho próprio para mostrar. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.